Internautas que acompanham as nossas redes sociais, bom dia, estamos passando agora sobre a ponte, aliás a parede, a parede do açude Aires de Souza, amanhã de segunda-feira dia 25 de abril, o ano é 2022, ali na frente você já visualiza uma concentração de curiosos, você já observa também o açude Aires de Souza, o gigante aqui em Sobral, o gigante do distrito de Jaibaras, o açude sangra, ele transborda e escorre aqui, embaixo dessa ponte, está faltando apenas 5 centímetros para atingir o nível de sangria, o nível para transbordar, aí você já visualiza alguns curiosos, os moradores aqui da comunidade esperando o açude Aires de Souza atingir o nível de sangria, ele escorre aqui quando ele transborda e cai no rio Acaraú, a gente vai visualizar aí, para você que acompanha as nossas redes sociais, estamos em Jaibaras, vamos ver como é que está aqui, 5 centímetros, ali na frente é o sangradouro, ali na frente você visualiza o sangradouro, está faltando 5 centímetros, os populares aqui observando, a expectativa é que ele venha atingir o nível máximo, nas últimas, aliás, nas próximas horas, vamos esperar, alguns populares aqui, ansiosos para o açude Aires de Souza, que a última vez que transbordou foi em 2011, e aí, esse ano tem tudo para atingir o nível máximo, o nível de sangria, vamos passar aqui na parede, a parede do açude, é bem estreita, né, como você visualiza aí, ó, o avião azul de Aires de Souza, vamos passando sobre a parede, o pessoal aqui, está estreito, não utiliza capacete, O nosso canal no YouTube está bem próximo, está próximo de transportar o artigo de arijeção. Vai ali, mais na frente, na régua de medição, saber na realidade quanto está faltando. Informação que está faltando, cinco centímetros, cinco. Estamos no distrito de Jaibaras. Vamos aqui, na régua de medição, saber quanto está faltando na realidade. Passamos ali pelo escritório do Penox. É, está bem próximo, está bem próximo. Vamos ver aqui o que está faltando na realidade para atingir o nível máximo. São duas bitolas. Aqui é a bitola, essa primeira é quando ela inicia ali, ó. Ela começa a sangrar, começa a transbordar. Quando ela chegar nessa parte aí de alumínio que está marcando aí os centímetros. Para ela chegar ali naquela parte está faltando uns seis, cinco centímetros. Então a expectativa é que ele venha a transbordar nas próximas horas. Um abraço a todos. Está aí a informação para você que acompanha o Sobralense. Vamos aproveitar, vamos mostrar um pouco aqui do distrito. Vamos em direção a Sobral e vamos registrar esse momento para os nossos irmãos conterrâneos que são aqui do distrito do Jair Barras e moram em outras regiões. A gente vai até ali na frente mostrando para vocês que seguem as nossas redes sociais aí no YouTube. Vamos ver. Vamos em direção a Sobral. A expectativa é que o açude venha a transbordar nas próximas horas. A expectativa. Estamos na autovia que dá acesso ao município de Sobral. Saindo para o distrito e indo em direção a BR-222. Você que ficou com a gente, obrigado pela audiência. Compartilha aí os nossos vídeos no YouTube. Você vai ajudar bastante ao nosso trabalho. Bom dia. Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.